Olá, eu sou o Carlos Papai, autor da música Noite Traiçoeira. Estou aqui falando para o Inologia Cristã, esse site que certamente está no projeto de Deus, que tem enaltecido o nome de Deus. É uma alegria estar aqui falando um pouquinho para você. Eu gostaria de contar para vocês aqui um pouquinho de como surgiu, como nasceu a música Noite Traiçoeira. Tem alguma coisa, algo mais do que uma simples música. Eu escrevi várias outras músicas, porém, Noite Traiçoeira tem um toque a mais que eu tenho a certeza de que é coisa do Pai Celeste. Eu me interessei por música ainda muito jovem e sempre tive desejo de escrever alguma coisa que tocasse ao coração das pessoas. E até que um dia surgiu a música Noite Traiçoeira. Eu tinha o hábito de chegar no meu trabalho, pegar meu violão e sentar no meu quarto para escrever minhas canções. E fiz algumas canções assim, porém, um determinado dia eu cheguei do meu... Foi uma semana difícil que nós vivemos, né? E eu cheguei em casa, peguei meu violão e bati o primeiro acorde e cantei... E a partir daí parece que foi como se Deus dissesse para mim, escreva o que eu vou te dizer, né? E eu comecei a escrever e escrever e aproximadamente entre uma hora e meia, duas horas, essa música estava pronta, letra e música, do jeito que ela é tocada hoje. E eu tive a certeza de que essa música foi um presente de Deus, uma inspiração de Deus. Eu não atribuo essa música à minha capacidade de escrever, mas sim ao fato de que Deus tenha me escolhido para escrever uma música que tocasse tanto ao coração das pessoas. E essa é a minha maior gratificação. É saber que de alguma forma eu posso fazer parte da vida de tanta gente e que através dessa letra tenha abençoado tanta gente. Então essa é a minha maior gratificação e eu fico muito feliz por isso, por Deus ter me escolhido para escrever essa música. Essa música faz parte da minha vida, da sua vida e da vida de muita gente. Primeiro a gravar essa música fui eu mesmo, em uma banda que eu participei nos anos 80, no final dos anos 80 para os anos 90. Nós gravamos pela primeira vez em vinil essa música e a partir daí, anos depois, começou as regravações. Mas desde o momento em que gravamos essa música, nós percebemos que essa música tinha alguma coisinha especial. Que Deus agia de uma maneira muito especial através dessa música. E a partir daí, começou a surgir as novas regravações. Entre essas regravações tem o padre Marcelo Rossi, o padre Antônio Maria, o padre Zezinho, o padre Ricardo Ait. O padre Zeca, que foi um dos primeiros também a gravar essa música. A cantora Mara Maravilha, a Roupa Nova, o Belo também gravou essa música. Frank Aguiar gravou essa música também. Entre outros que eu não me lembro nesse momento. Mas é uma lista bem extensa. Nós tivemos uma listagem de mais de 100 regravações dessa música. E eu me sinto muito privilegiado por ter sido escritor dessa música. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me escolhido para isso. Escrever uma coisa, fazer música, qualquer um pode fazer. Mas fazer alguma coisa que toque o coração, isso tem que ter um toque de Deus para que isso aconteça. E eu só tenho a agradecer a Deus para que o coração, isso tem que ter um toque de Deus para que o coração, isso tem que ter um toque de Deus para que o coração.